Vem, que a tempestade já não pode te amar A segurança em meu marco encontrarás Confia em mim, o meu amor te abrigar Sei que a angustia do coração se endureceu Mas eu entendo tudo o que te aconteceu Ainda há tempo de voltar para o teu Deus Não tem excedor, pois eu estou aqui É o teu Senhor quem diz Quero guiar os passos de Deus Vem, entrega-te então Farei morá-la em teu coração E quando anoitecer Cansável te encontrar No silêncio teu Eu irei te consolar Nos braços meus descansarás Forças te darei Forças te darei Não tem excedor, pois eu estou aqui É o teu Senhor quem diz Quero guiar os passos de Deus Vem, me creio a ti então Farei morá-la em teu coração Porças te zeggen L 살� alt tack Eu quero sinto Verdade, eu sou abençoe Tchau